O contexto desse tema, ele é um tema para algumas pessoas novo, mas para quem vivencia o impacto das mudanças climáticas, já está um pouco até saturado de conhecer esse tema. E o tema que eu vou trazer é muito na percepção dos povos indígenas e comunidades locais, onde ele sente o impacto das mudanças climáticas, até mesmo sem saber que é uma mudança climática. Eles tratam como transformação do tempo. E em Roraima, a gente tem feito um trabalho de base e feito umas pesquisas a partir do conhecimento tradicional das comunidades indígenas, como elas têm percebido essa transformação na questão da plantação, da cultura, da pesca, da busca do artesanato, na visão dos jovens, das mulheres, das crianças, das lideranças mais experientes. E a resposta que a gente tem tido é que as percepções que eles têm já mudou muito na questão da vivência. E hoje eles estão trabalhando na construção dos planos de enfrentamento às mudanças climáticas. Então, ela é um tema global que já afeta diretamente os povos indígenas que estão lá, em contato com a natureza diretamente e que nem estão nesses espaços de discussão sobre esse tema tão relevante para o Brasil, para as comunidades indígenas e para o mundo. Eles já enxergam previsões de mais enchentes, mais secas, em tempos diferentes que eles não conseguem prever. O aumento das emissões, elas continuam sendo feitas e a gente sabe que mesmo se parasse de emitir hoje, todas as emissões, a terra continuaria aquecendo. Então, eles perceberam, por exemplo, que tem igarapés que aumentou a temperatura da água e muitos peixes regionais que tinham lá, que eles conheciam, já sumiram. Então, a previsão e o que eles estão vendo, né, ao longo da percepção de 20 anos para trás, até 2022, é que muitas coisas mudaram e elas continuam mudando. Por exemplo, a plantação de vásia para eles. Vásia é quando o rio está secando. Então, eles plantavam ali para guardar as suas sementes e agora eles não sabem mais quando que o rio seca. porque a época que era para estar verão está inverno e a época que era para estar inverno está verão. Então, isso também afeta diretamente a questão do estoque de alimento, que eles não conseguem mais prever quando é que pode plantar para começar a estocar novamente o alimento para o verão, por exemplo, né. E nesse momento agora eles estão guardando as sementes mais fortes, resistente ao inverno, resistente ao verão. Então, eles têm uma percepção para o futuro, né, de que se a gente não parar, eu falo a gente, as pessoas que estão nessa corrida pelo desenvolvimento, pelo capitalismo, os maiores afetados são quem está diretamente nas florestas. Que nós não vamos ter mais uma água potável para beber, nem um oxigênio para respirar, um ar puro, né. Então, aí a humanidade começa a morrer. Se a gente não tiver realmente a percepção de ver que a gente precisa parar de fazer muitas coisas que já está afetando a vida do ser humano, não só no Brasil, não só para os indígenas, globalmente isso tem sido feito, tem sido refletido. Já, já vamos ter uma COP, esse ano a COP é no Egito, e vai tratar principalmente, né, dessa questão do clima. E todos os chefes de país vão estar lá, tentando fazer acordos, como esse que o Brasil já fez na COP de Paris, de cumprir várias metas, e que até agora ainda não conseguiu cumprir as metas que foram assinadas, né, prometidas, a gente tem umas metas aí para 2050. Mas a verdade é que se a gente não tiver um olhar verdadeiramente para a questão de políticas públicas, para cumprir tudo isso, trazer de volta o espaço da incidência dos povos indígenas, para que a gente possa dizer que o conhecimento tradicional pode sim contribuir para a questão também do conhecimento científico, para minimizar o problema das mudanças climáticas. Nas percepções dos povos indígenas da Serra da Lua, que são os do Apichana, que são os meus parentes, eles perceberam que eles precisavam fazer bancos de semente viva, não é os bancos de semente que ficam congeladas, mas os bancos de semente vivas que eles estão observando, qual dessas sementes é mais forte no inverno e no verão. Então esses bancos de semente estão sendo feitos nas comunidades para que eles possam guardar essas sementes. É uma das tomadas de decisões que foi feita após a percepção de 20 anos para trás sobre a questão do estoque de alimento. Uma outra questão que eles tomaram uma posição de fazer é a observação dos pássaros no tempo de plantar. Então a gente construiu os calendários etnoecológicos a partir do conhecimento tradicional dos povos indígenas, como as coisas aconteciam durante aqueles meses e como está acontecendo em 2022, 2021. E muito dos cantos dos pássaros que guiavam plantações, que guiavam a colheita, já não acontece mais no mesmo tempo. Então como eles estão prevendo agora que eles vão se guiar por onde? Para essa colheita, para essa plantação. Porque às vezes a gente acha que isso não tem nada a ver, mas o povo indígena tem uma sabedoria que juntamente com as árvores, com as águas, com os pássaros, eles têm uma sabedoria de quando plantar, quando colher. Tem o mapeamento do céu, que eles conseguem ver nesse mapeamento o tempo de plantar, o tempo de colher, o tempo do inverno, o tempo da chuva. Então eles estão criando estratégia e aí eles não chamam adaptação, eles chamam enfrentamento às mudanças climáticas. Eles não chamam mudança climática, eles chamam transformação do tempo. E o olhar das mulheres é muito importante porque elas são muito sensíveis na hora de buscar água, na hora de buscar a fibra para fazer o artesanato. Elas têm percebido que muitas das sementes já não dão mais na época certa. Então isso tudo está afetando a vida social, cultural, da comunidade e é preocupante para a questão da manutenção dos povos indígenas que sempre tiveram milenamente fazendo o manejo da floresta, da água, sempre nas suas terras indígenas. E nós sabemos que as florestas são farmácias vivas e eles também têm a medicina tradicional. Se essas plantas começarem a sumir, parte também dessa farmácia ela vai estar assumindo. Então são várias percepções que a gente tem. Nós estamos lá no terceiro plano de enfrentamento às mudanças climáticas na percepção dos povos indígenas. E a gente tenta alinhar isso com o conhecimento científico. Porque quando os mais velhos diziam que em um dado certo tempo a gente ia ter grandes cheias e grandes secas, isso não valia muito porque era uma coisa falada. Eram lideranças indígenas, com a sua sabedoria. Mas hoje, cientificamente, está comprovado que isso já está acontecendo. Então hoje a gente tenta dizer que a importância do conhecimento tradicional, ele está ali lado a lado com a questão científica. Então é muito importante a gente levar isso para os espaços de discussão, como a Plataforma de Povos Indígenas e Comunidades Locais, que é instituído hoje dentro da UNFCCC, onde os povos indígenas têm voz com os seus sete representantes do mundo para levar os seus conhecimentos tradicionais e ali também poder contribuir para essa questão climática com sua sabedoria. não é fácil estar nesses espaços, mas são espaços bem importantes para os povos indígenas. Então, a gente tem aí um desafio muito grande. O consumismo hoje, eu acho que ele é a maior porta para a questão do aumento do aquecimento global. O consumismo, porque você não vai deixar de consumir coisas industrializadas. Por outro lado, a gente tem uma questão do desmatamento, que também contribui para essa questão do aquecimento global. E a gente vê que essas metas assinadas pelos países, as pessoas que estão nas suas casas, que estão, né, eles não estão muito ligando para isso. A gente não vê essa busca, né, para que a gente possa ter uma redução. Como os povos indígenas ficam incessantemente, né, ocupando esses espaços de incidência para estar discutindo. Então, eu acho que através de políticas públicas sérias, se a gente tiver realmente implementada dentro do Brasil, por exemplo, a gente começa a ter uma redução aí dessas emissões. porque a gente tem as NDCs assinadas, né, na Copa de Paris, mas a gente não tem de fato isso sendo cumprido. Até porque ninguém obriga, né, alguém cumprir isso nos países. Se assina um acordo e tudo, aí vai a corrida contra o tempo para que isso vire uma política pública, né. Então, a gente até tem as políticas no Brasil, mas elas não são cumpridas de fato como devem ser. Então, eu acho que a população talvez não sinta muito direto, porque quando alguém tem um aquecimento muito grande, liga um ar-condicionado. Mas lá na floresta, não. Lá se sente o aquecimento como ele é. Não tem como ligar um ar-condicionado para minimizar o problema, né. E eu acho que vale a pena a gente chamar todos para essa união e essa discussão, porque é pelo bem da humanidade, do planeta, não só dos povos indígenas, das comunidades locais. Hoje a gente procura soluções para que a gente possa ter aí, né, um curto espaço de tempo, a diminuição da emissão, porque se a gente passar de um grau e meio, aí começa a complicar para todo mundo. A gente sempre tende a dizer que é comprovado cientificamente, por exemplo, que comunidades indígenas conservam, preservam, até mesmo, até mais do que uma unidade de conservação. Isso é hoje comprovado cientificamente. Aí as pessoas aceitam, né, ou vai para dentro de uma conferência como essa do clima, ali tem uma assinatura de um grande pesquisador, um grande cientista que pesquisou sobre e assinou, e aquilo é verdadeiro. Mas quando as comunidades indígenas levam os seus conhecimentos tradicionais, dizendo que a floresta está ficando mais seca, que os rios estão secando, que está aquecendo, que os peixes estão sumindo, e a gente não tem uma comprovação científica, as pessoas praticamente ouvem, né, mas só é mais uma fala, e como não está comprovado cientificamente, eles não dão muito crédito. Aí, nessa corrida contra o tempo, para que a gente não tenha a terra muito aquecida, os povos indígenas sempre tiveram aí, a partir da Eco 92, nessa agenda. Mas nunca foi muito fácil, nem foi dado os espaços de incidência, foi conquistado. E hoje, nessa plataforma de povos indígenas e comunidades locais, que é instituído dentro da ONFCCI, que é um espaço, né, ali que os povos indígenas discutem sobre o clima, a gente já viu sair no relatório do IPCCI, por exemplo, 400 vezes, né, sobre povos indígenas e conhecimentos tradicionais. Então, isso está refletindo já, essa questão dos relatórios científicos, mas a todo momento os povos indígenas estão lá, comprovando, dizendo que nós estamos nessa agenda, nós somos os maiores prejudicados, e a gente tem que ter aí a justiça climática, olhar para os povos indígenas, para os seus direitos, e como a gente pode apoiar isso. E a gente tem uma ação agora que ela é nova também, mas é velha para a gente, né? Porque com a questão da ação climática, a gente viu agora uma discussão, por exemplo, lá na Alemanha, a questão de perdas e danos. E aí a gente volta para as comunidades, o que é isso, perdas e danos? Isso já está rolando há algum tempo já. Porque perdas e danos, a gente olha para quando a comunidade está alagada, ela perdeu muitas das suas plantas medicinal, ela perdeu ali as suas casas, sua roça, então ela tem perdido ali o seu estoque de alimento, a criança deixa de estar na escola, porque está tudo alagado, não consegue ir. Como a gente repara isso, que não é uma mitigação, não é uma adaptação? A gente não tem uma resposta rápida para isso. Então hoje a gente discute de que forma a gente vai ter uma resposta rápida para perdas e danos, por exemplo, né? Então são ações que têm que ser imediata, por exemplo, esse ano parte da Amazônia alagou, alagou as roças, e teve lugar que as mulheres tiveram que mergulhar para arrancar as suas batatas para fazer a comida, para fazer a farinha, que é a base da comida indígena. Como a gente dá uma resposta para isso? Perdas de direito, porque ao invés de estar lá lutando pelos direitos, ela está lutando contra uma alagação, contra uma seca, né? E as coisas estão, os direitos estão aí retrocedendo daquilo que já está garantido na Constituição. Então a gente tem esse novo tema dentro também do clima que a gente está discutindo, e vamos estar com essa pauta também na COP, né? Levando a voz dos povos indígenas da Amazônia, do Brasil, e juntamente com os povos indígenas do mundo nessa discussão. Então, aí eu volto lá para Roraima, que no próximo estudo de caso de mudanças climáticas a gente vai ter uma interação entre pesquisadores indígenas e pesquisadores científicos, e a gente vai talvez ter o primeiro estudo de caso que a gente vai ter ali a ciência e os conhecimentos tradicionais junto, né? Nessa publicação para o enfrentamento das mudanças climáticas. E quando a gente fala de estar lá fora, nesses espaços, é um desafio. A gente tem o desafio da língua, né? A gente tem o desafio de entender toda a parte técnica que é discutida, que a gente discute com as comunidades uma questão tradicional, com palavras que eles entendem, e aí quando a gente vai para uma cópia, a gente escuta resiliência, perdas e danos, né? A gente escuta mitigação, adaptação. Então, tudo isso a gente tem que transformar em palavras simples para discutir com eles. E estar nesses espaços é aprender tudo isso, mas também saber levar a voz dos povos indígenas, né? Porque se a gente chegar para qualquer chefe de país e falar, olha, a gente tem um plano de enfrentamento às mudanças climáticas, talvez ele possa olhar e dizer o que é isso, né? Mas a gente traduz isso, por exemplo, a gente tem um plano para mitigação, né? A gente tem um plano para adaptação, onde a gente está trabalhando já com as comunidades indígenas que elas trazem, né? No seu conhecimento tradicional, é minimizar os impactos das mudanças climáticas. É claro que a gente tem coisas que não tem como minimizar, né? Por exemplo, se a gente está falando de muitas cheias, a adaptação é mudar da beira do rio. não vai dar mais para plantar na várzea, por exemplo. Então, tudo isso a gente já tem trabalhado. Para as comunidades indígenas, a melhor maneira de frear são os países com os acordos que são assinados serem cumpridos. porque se for olhar as comunidades em todo o mundo, é mínimo que eles contribuem para a questão do aquecimento global. Então, a gente precisa que realmente os países assumam esse compromisso de emissão para que a gente possa não ter catástrofes maiores, né? Porque a gente está falando, eu estou falando de Amazônia, mas a gente daqui a pouco tem a questão do desgelo, que vai aumentar o nível dos marras, cidades vão sumir, isso já é comprovado. Então, é coisas que fogem da nossa governança. A gente não tem como, com o nosso conhecimento tradicional, fazer com que os países parem de emitir. Mas a gente tem como mostrar o que é possível fazer para que eles possam aderir e olhar que isso vai matar não só povos indígenas, vai matar todo mundo que está aí sempre correndo atrás de mais desenvolvimento, mais capitalismo. Ah, não, eu paro de emitir aqui, mas eu faço um projeto ali de carbono, paro de emitir, continuo emitindo aqui, mas eu pago ali. Então, tem todas essas questões que a gente precisa estar atento. E é possível reverter, se eles aderirem? Eu não digo reverter, mas a gente vai ter uma diminuição bem grande, porque se a corrida do tempo que a gente está para a questão das mudanças climáticas, elas não forem levar a sério, vai chegar um dado momento que vai ser irreversível tudo isso que está acontecendo. porque os danos são muitos. E até agora a gente não tem nem o acordo sendo cumprido. Imagina diminuir as emissões. Então, se cada um fizer o seu papel, a gente acredita que pode não ser irreversível, mas a gente pode minimizar bastante e a gente pode não ter muitas doenças que poderão vir, muitas catástrofes que poderão estar afetando a humanidade como um todo. então tudo isso tem que ser pensado. Então, tudo isso tem que ser pensado. E aí, A CIDADE NO BRASIL